Travalheiros, aqui é o mendigo! A gente está jogando Infernax e agora que eu esquentei a gente pode prosseguir nossa jornada. A gente fez um monte de quests aqui, juntou o dinheiro, comprou tudo o que podia e a gente vai pra dungeon agora, né? Dungeon d'água é mais fácil dizer do que chegar lá, porque é um buraco meio chato de navegar. Como eu falei, é parecido com o Clock Tower do Castlevania III. E ainda vamos de loot, porque sim. Precisa ver não, hein? Cuidado mais pra esses olhinhos aí, né? São bem fraquinhos, mas deixa eles não te bater, se você tiver aqui por cima. Aí você dá um pulinho pra trás por causa do dano e cai na água. Aí tecnicamente ele matou de uma porrada. O cara é praticamente o último chefe de jogo, se for brincar. Mas triste ainda que o dinheiro cai junto com ele na água. Acabamos de ficar pobres de novo. A gente comprou aquela vida por 500 conto, velho. Eu vou mandar um Truvão aqui. Eu estou achando interessante mandar um Truvão aqui. Porque já já tem um homem. Pô, a nossa mana tá boa, dá pra usar dois Truvões agora. Sobrou um ralceirozinho. Porque bem pra cá tem uma estalagem e a gente tem que acabar dormindo lá mesmo. Olha só, eu vou mandar mais um Truvão aqui sobre os ursos. Aqui é a tal da barreira, né? Que o cara tava pedindo pra você quebrar. A barreira não, a... É isso aí mesmo. Eu não tenho uma palavra pra isso, cara. Ah, ele falou, cara. Ah, ele falou. A represa. Pronto, represa. É isso mesmo. Ele falou a represa pra gente. E aí, quebrar. Nada a ver, velho. Quebrar aquilo aí e inundar a cidade. Durante a tempestade de ontem. Acho que vinha um castelo bem longe no mar. Olha o texto, cara. Esse texto aí. Eu tava falando que precisa ler. Tá entendendo? Eu fiquei muito perdido nessa parte, velho. Aqui eu não sabia mais pra onde é que ia quando eu cheguei nessa parte. Porque eu tinha feito tudo. Eu digo, pô, e agora pra onde é que vai? Aí o texto desse miserável é a chave. Durante a tempestade de ontem. Acho que vinha um castelo bem longe no mar. Durante a tempestade. Aí eu falei. Presta atenção no nome da magia, né? Cadê a magia? Que eu não lembro o nome também. Tempestade de Truvão. Tá vendo lá? E você, meu mestre Vigil. Ele tá vendendo um poção novo aqui. É a que recupera a mana. Mas a gente não pode levar, né? Vamos tirar um cochilo aqui pra recuperar nossa mana. E esperar amanhecer também. Pra ficar mais fácil ali o caminho, né? Acho que não vai mudar os monstros não. Só de estar de dia. Mas bora dormir pra recuperar a mana de jeito ou de outro. E amanhecer em baure. Mas como você lava essas camas, meu filho? Você troca o lençol porque senão vai ser uma cebozeira só. Esses tempos medieval, né, cara? Meu Deus do céu. Ele dorme ali com uma praga bubúnica nele e acabamos de sair do lado doente. Vamos mandar logo um Truvão aqui. Aqui é muito bicho. Ainda sobrou, cara. Isso, Guiatinho. Pronto. O mapa só vai até aqui. Aí o tal do mendigo foi rodar o jogo todinho. Atrás de pista, atrás de coisa. Eu acho isso muito massa, na verdade, cara. Aí parou pra ler de tempestade e não sei o quê, cara. Deixa eu tentar isso aqui. Porque em Castlevania 2 você chega na parte semelhante, né? Eu digo, cara, não pode ser a sacanagem de Castlevania 2 não. Porque, né? Você bota um orbe azul. Eu não tenho um orbe azul. Aí você se abaixa por 10 segundos. Aí o mapa desce um pouco, né? A tela desce um pouco e você pode seguir jornada. Mas aqui não aconteceu. Eu não tenho orbe nem nada. E fiquei muito perdido. Aí eu lembro do que o cara disse, né? Tempestade, ontem, castelo, não sei o quê. Você chega aqui... Truvão! E do mar sobe o danjo. Olha só. O cara é safado. Bem escondidozinho, né? E é o começo do danjo. Só porta. Só pra entrar essa sacanagem toda. Vamos que vamos. Castelo de Stormheim. Ah não, velho. Olha o estritão daqui, velho. Como é que é o estritão de falar? Justamente de Castlevania. Sai da água, pula, cospe e é uma ruaça só. Deixa eu voltar aqui que eu já perdi vida. Vai ficar só assim não, velho. É só pra me concentrar aqui, vamo. Agora que vamo que vamo. Pô, tô matando o cara afogado ali, velho. Nessa jola aqui. Que nojo. Saiu o tumor. Não tem outra. Tem que ir assim. A musiquinha é bem legal também. Ah, desgraçado, velho. A gente ainda deu medo aqui porque eu achei que ele cai na água. Caiu na água, morre afogado, né? Não tem outra, né? Que a gente se resolve. Esse dano já é muito chato, velho. Olha só. Essa é a roça que se bota. Vai, meu Deus. Minha, tem que ser rápido. Será que você não pode parar pra bater? Inimigo do velho. A fábrica de óleos. Minha dos olhos vermelhos, velho. Tô apanhando. Ah! Vou dar um escudinho aqui. Suave. Sujo. O Tully tá dando uns treco muito... Muito pesado, velho. Dá pra escutar essa bagaceira toda aí. Pula, taca, pula, taca. E eu não acho que eu pra direita e esquerda, hein? O litri tão sujo. Como é que o bicho que tá tão na água e é tão sujo assim, hein? Mandou um escudo aqui. Vamos, mano. Vamos aproveitar, né? Tá? Ô, festa! Morre, caceta! Chaves! Pegamos a chaves. Pegamos a chave. Marque imborrafogados, seu bostinha. De safado, velho. Vai cair na zoeira na água. Mandar um trovão pra cá. Estou no modo full apelão, porque aqui não é brincadeira não, velho. Você deixa o bicho sair. É só sair e você toma uma porrada. Eu acho que eu vou voltar por ali. Eu vou voltar. Aí eu recupero a mana, né? As vidas, caso eu tenha perdido alguma, que eu não lembro. Acho que foi só o medo de ter caído na água, que na minha mente aquilo ali foi uma morte. Era para ter perdido ali uma vida. Eu vou cair. Já valeu uma vida. Pro, rapaz. O moleque é pro. Se liga aí. Os qualquer madou, qualquer jão, tem morrido afogado ali mesmo. Olha só quanto bicho, cara. Truvão nesses eruelas. Junta. Junta aqui, cara. Espera aí, esse. Otário. Vou deixar esse vivo aí. Esse aí vai ser o Sasuke. Eu matei o clã dele. Tonilha vai crer vingança na volta. Matei o clã do miserável. Tô voltando pra recuperar nossas coisas aqui. Pô, tô gastando muito recurso nessa dungeon, mas essa daqui é safada. Ah, Sasuke. Tá vendo? Safadeza completa. Tentar rebater a pistola que ele solta aí. A pistola, vendo também. Esse tiro dele aí. Meio complicado. Um projeto muito rápido. Achei que é a moeda da boa. A moeda da boa é 5. Ele ia cair lá pra baixo. Olha que sacanagem. Não tem como desviar pra ir, né? Matei o escudo aqui. Só pra, né? Só pra ir de zoeiros. Só de zoeiros. Ó lá. Otário. Otário. Otário comigo é na chapuletada. Gostou não que eu matei tua namorada, babaca. Preciso espetinho aí. Mistura muito boa, né? Tem inimiga ali. A armadilha é pra cima, inimiga. E você não pode ficar parado aqui. Zoeirinho, rapaz. Corre. Corre. Agora lascou. Eita, foi quase. Uh, que olé lindo, véi. Ou se qualquer jão tinha morrido na folga dali mesmo. Demônio também que nós temos aqui um profissional. Joguei mó da hora, cara. Tava morrendo de saudade de Zelda 2. E, né? Por que tu vai jogar Zelda 2? É um jogo muito interessante de estar zerando a cada... A cada 10 anos. É bom estar jogando todo dia. Não é bom, mas, né? Tem seu limite. Fizeram um remix em Zelda 2. Deixei matar minha saudade aqui com esse Zelda 2 que não é Zelda 2. Mas é um Castelvânia. Ih, um Zelda 2. E mais o quê? Um Metroid sim também, hein? Bem suave. Aproveitar agora pra falar... Pra falar uma coisa. Sai daqui, seu porrinha. Deixa eu argumentar aqui o meu negócio. Vocês estão vendo o mapa ali em cima? Deixa eu mostrar o mapa. Tipo, em Castelvânia e em alguns jogos de Metroid, né? Marcar o mapa, ele dá porcentagem. Tipo, cada quadradinho que você passa e marca onde está, ele dá uma porcentagem, né? Aqui não é o caso. Aí, por isso que eu não vou voltar ali pra completar aquilo ali. Porque, né? Tem certa escolha de caminho. Eu vou aqui por baixo que é mais interessante. Vendo aí, ó. A habilidade do rapaz. Chega aí e rebata o machado mesmo. Ah, eu queria rebater aquilo, velho. Toma! Toma, seu porra! Falei, hein? Pô, mesmo. O profissional vai sair morto. Esse cara ali sangrando em mim. Ei, velho. Morra aí, não. Eu desuso. Atrapalhando aí. Até que o cara tem que salvar todo mundo. Como é que eu salvo o cara que está preso no back-1 do jogo? Oh, yeah! Deixa eu mandar uma cura da boa aqui, velho. E a brincadeira não é brincadeira, né? Um escudinho também. Porra que sacanagem? Uma plataforma girando, né? Um jãozinho do machado. Se eu tentar qualquer arruaça ali e o chão quebra, tem uma armadilha na esquerda. Água no chão. Faltou o que aqui, meu velho? Faltou o espinho caindo do chão. Mas não dei ideia não que de repente só pulando ali vai começar a descer. É só tenta mesmo. E esses estão só quebrando na chapuleta da... Ah, porque tem aquele ataque que a gente pegou, né? No outro vídeo, na outra parte. Eu não estou usando. Ele é bom para bater em bicho, né? Fazer coisa de plataforma. Aquilo ali é uma visão boa, velho. Uma vista boa, uma... Não é para cá. Deixa eu dizer porque não é para cá. A gente vai para lá. Beleza, tentou. Você vai fazer o que se chegar para lá? A gente não sabe voar. Só fica aqui tentando coisa. Já arranjamos não para esse bicho. Interessante, né? É só bicho encher o saco um pouquinho que ele arranjou não uma aqui nessa série. Fuleiragem do mendigo. Bah! Só ele vacilar que ele ganhou uma produtinha legal. Vamos vindo. Boa! Vamos salvar. Uma rezadinha aqui. Só deu na causa porque o dungeon aqui tem alguém a ser buracacar assim, meu cidadão. Ó, vamos. Vou vim aqui porque é uma chuva de Sasuke. Jota, janta todinho. Janta todinho. Ah, gásseira. Olha lá, apagou linda. XP subindo. Cortando tudo o cara, né? Eu fui inventar de farmar no comecinho. Ei. Teve que usar, velho. Isso aí foi mais medo. Chuva de Sasuke, ó. Reversa. Os bichos saem do chão, cara. A sacanagem, a magia está para lá, né? Não tem como pegar aquele ali caindo para a esquerda. Eu tentei um bocado. Eu achei que era assim. Eu tenho que dar a volta, né? Ah, caí. A gente vai ver o caminho assim, ó. Não tem. Tipo assim, a gente estava na parte de cima. Tentou pular e veio para a esquerda. Não tem. De maneira alguma como você chega aí caindo para a esquerda e já pega. Digo isso porque eu tentei. Eu digo que eu tentou porque eu estava tentando fazer speedrun. O homem é bom mesmo. Eu tentei porque era burro. Eu não sabia o caminho, não. Eu fiquei tentando pegar. Vamos lá. Drogue. Deneiros. Deneiros porque já estamos pobres. Era para ter mais uns inimigos temáticos de água, né? Só tem o sasco, eu acho. Aí eu ficava tentando dar a volta por aqui, ó. Eu já ia fazer de novo. Peguei o costume. É porque eu quero recuperar a mana. Minha vida. O que eu corro está bem ali. Vamos dar uma outra volta, hein? Ele acaba gastando os mesmos recursos. Porque, né? Aí foi mais de medo. Eu não comprei poção de mana. A poção de mana você compra, né? Porque ela custa 25 moedinhas dessa. E a poção de mana recupera a mana. E com a mana você pode recuperar a vida. Aí eu acho que é por isso que ela é paga. E a devida é grátis, né? E demora um pouquinho para você tomar esse corot da vida. Eu estou fazendo isso, cara. Eu sou profissional. Eu sei o que tem aqui por baixo. É um buraco, quer ver? Fui quase. Querendo que o cara dê a volta todinha para lá. Não tem nada. Não, só para caçar a briga. Vamos aí. Eita, velho. Está até sem vida, sem mana, sem nada. Próximo a gente morre. Uh! Tentei rebater, não deu. Ah! Perdemos uma vida. Duas. Como é que esse jogo não é Zelda 2, cara? Não, olha lá. Igualzinho, velho. Bota o link ali naquela parte. Mas já chega, né? De dizer que o jogo é parecido com Zelda 2. Já deu. Vamos parar. Ah, a não ser que tenha outra referência ou coisa assim. Cadê o erro? Error é massa. Se não aparecer o erro para abrir uma ponta aí para o cara, então a gente para. E essas rimas não são intencional, não, cara. Porque, né? Quando eu quero, eu não consigo. Vou ativar a escuda aqui. E vai ser esse caminho aqui de baixo todo encheio desses erruelos, eu aposto. Onde tem água, tem Sasuke. Não tem outra história. Eu vou tirar do trovão, porque, né? O trovão é meio caro. Para eu apertar no susto aqui e me lascar. Putzinha. O batizinha é meio chato. Sai, meu garoto. Vou dar mais um aqui. Pulo. Abaixou, matou, macetou. Lá vem o olho. Corre. Nem que ele voltou para o lugar dele. Eu ia dizer, com paciência, vem aqui e você pula, né? Mas não tem essa, velho. Nem deu tempo. Opa! Ainda tem mais. Essa é a mais perigosa. Deixa eu mandar ali logo um... Fica com o dedo no trovão aqui, ó. É armadilha Sasuke. Droga. O nome do bicho pregou mesmo, velho. É armadilha e peixe. Olha o peixe aí. Foi só de medo. Não tinha. Foi só de medo mesmo. Foi quase isso. Meu garoto. Pegamos uma nova... Eu achei que a bala ia ativar. Pegamos uma nova habilidade. E eu sabia que era habilidade. Porque, né? A gente não podia pular aquela parte lá. Não tem magia de pulo. Mas a gente ganhou a... Cúria dos céus. Para semi-ataque decole rumo aos céus. Arruinando o quê? Como é? Decole rumo aos céus. Desencadendo um golpe mágico. Pode ser usado no ar. Não tem uma raiva, né? Você pula isso. Serve como seu segundo pulo. Vamos ver se dá para voltar para cá. Claro. Está vendo como não dá vó. Eu posso até tentar. Não sei se já tem isso aqui. Está certo, né? Se já tem, não precisa. Eu acho que é melhor voltar daqui, né? Ali por cima tem muitos sássicos vacilando na água. Vamos voltar para cá. E aí? O cara faz isso aí como se fosse pouca zoeira, rapaz lá. Será que é pró mesmo? O cara faz brincar. Vamos brincar com o Espino aí. Eu perdi tempo. Eu dei que eu morro aqui. Olha lá. Esse ataque da macetada dá uns vacilos de vincão, né? O cara sente falta de um tamanho, de uma largura, de uma altura, de uma coisa. Sempre, sempre é o inimigo por um pouquinho. Até o cara acostumar demora. E pronto. Tem a habilidade já, né? Eu vou salvar aqui. Esse dano já é safado. Opa. Aprimoração. Vamos aprimorar o poder. E o próximo já é o último. 9, 9, 9. Ixi. Poder estar no nível 6. Salvar aqui. A chave puletar o chefe com vontade. Porque quando você pega a chave e a habilidade, a próxima coisa é o chefe não ter erro. Eu não estou usando o poder lá, velho. Deixa eu acostumar a usar. Esse jogo era para ter dois pulos, cara. Porque isso aí é uma safadeza muito grande. Você não tem controle, sabe? Quando você usa. Só quando o poder acaba. Aí você pode escolher se vai cair para a esquerda ou para a direita. E não é muito legal cair, não. Vai ter um negocinho de plataforma muito chato para fazer. Uma sessão de plataforma. Deixa eu ir falando da sessão chata de plataforma enquanto eu faço uma. Falando do futuro. Aqui o cara já está com armadilha para lhe dar espinha água. Inimigo. Meu Deus. Opa. Foi quase. Reflexo do homem aí. Como é que está? Cafézinho bom, meu doido. O cara está vendo as coisas em câmera lenta. Opa. É para cá mesmo. Esse trovão e essa caquinha. Esse mau cheiro não é dos caras que estão morrendo aí, não. Não pode ser outra coisa se não for o capiroto. Não pode ser outra coisa se não for o capiroto. Não pode ser outra coisa. Não pode ser outra coisa. Enquanto logo o senhor maricas, sua menina, toma. Safado, cara. Achei que ele ia soltar um leder, o cara solta o fogo do chão. Não tem sentido, é o chefe da água. Achei que ele ia soltar a cara do outro. Ladrão, eu nunca vi isso aí não, hein. É por isso que eu caio nesse truco sujo. Capeta atenta. Olha só que filho de uma puta, cara. Ele nunca nem usou essa merda aí, agora tá de putaria com ele, cara. Esse é o que ele usa. Vou botar lá uma cruzinha aqui. Falando em maricas. Luta de menina não, é seu porrinha. Para aí com essa merda da gente, bora lá. Seu porra. Otário, eu não aguento muito a Chapuleta, bicho. Como é que eu tô caindo isso aí, né? Vou dar uma cura aqui. Agora é certeza que eu mato esse porra. Toma. Chapuletada no olho do meio. Ai, meleza essa porra toda. Espero que isso aí não esteja ligado ao oceano, hein, cara. Porque é o astral. Castelo purificado. Milzão de recompensa. Mas eu vou dar aquelas orbes gostosas. Vamos dar uma Chapuletada nova nela. Vamos por cima. Toma. Holy Diver. Derrota Leviatã. O Corruptor das Profundezas. Rapaz, ele não era não, mas agora ele é. Acabou de Corruptor das Profundezas com vontade. Sujou, matou de mim essa porra aí. Tem sistema de tratamento aí. Isso aí vai lá pro bar. Tô achando que esse Coroto Vermelho que tá me vendendo é essa porra aí. Caralho, velho. Cavalheiros, passamos de mais um dungeon. E eu vou jogar mais um pouco. Vamos ali pra esquerda, não? Eu imagino que não, porque eu vou assalir muito nesse dungeon. Vai acabar muito grande, né? Vamos deixar as próximas coisas pra o próximo vídeo. Foi um prazer. Me desculpe a vergonha alheia. Vejo os senhores no próximo. Fui o Eragem do Mendigo e... Iiiiiiii...